Então, né, estamos aí na quinta edição da Virada Ambiental, né, 2023, começou lá em 2019, estamos na quinta edição, onde o município de Santa Rita sempre participou, onde foi criado esse evento por um professor da UFG, né, no qual criou um dia aí pra gente plantar árvores no estado de Goiás, enfim, educação ambiental, palestra, enfim, todos. Hoje já está em 17 estados, outros estados acabaram, vamos dizer assim, aderindo a esse projeto, um projeto interessante, e nós aqui de Santa Rita do Araguá, na questão ambiental, a preocupação que estamos com o meio ambiente, estamos vivendo aí um período de muito calor, e tenho certeza que as pessoas, nesse momento, pelo menos, lembram, né, que está muito quente, tem que plantar árvore. Então, no próximo, quinta-feira, amanhã, dia 30, é a quinta edição da Virada Ambiental, né, aqui de Santa Rita do Araguá. Então, esse ano a gente vai realizar, os outros anos a gente fez as margens do Rio Araguá, no Correio Quilombo, e esse ano a gente vai fazer numa área aqui conhecida, que é onde tem uns postos aqui acima da Prefeitura, dois quarteirões acima da Prefeitura, tem essa área, é uma área verde, onde nós vamos criar um projeto de lei, vai para a Câmara, para criar o bosque, né, o bosque chamado Bosque Barro Branco, é o BBB. Por que Bosque Barro Branco? Porque antigamente as pessoas retiravam um barro aqui, quando começaram a cidade, para barrer os fogão, fogão caipira, que é um barro branco. E também tinha, né, segundo o pessoal, acabava escorrendo aqui, descendo uma água durante boa parte do ano, em frente, passando em frente à Prefeitura. E hoje ainda é utilizado, tem muitas pessoas que têm postos lá, e utilizam aquela água. Então, a gente está fazendo todo o cercamento, agora esse projeto lindo para a Câmara, a gente, para a criação do bosque, a gente vai estar criando, ocorrendo atrás de recursos, né, teve aqui a deputada Rosanja, onde nós cobramos dela um recurso para fazer um local para fazer nesse bosque caminhadas, encalçadas, e ela se comprometeu a conseguir esse recurso para nós. Então, é um dia especial, né, convidar toda a população, vai estar os alunos das escolas, né, das escolas, vão estar presente lá, fazendo o plantio. Então, vai ser um dia bastante, uma manhã bastante proveitosa, onde nós vamos servir um café da manhã às oito horas, para quem for lá participar, e depois palestra, e logo em seguida o plantio das mãos. Então, convidar toda a população que gosta do meio ambiente, que ama o meio ambiente, que compareça. Referência, é acima da Prefeitura, dois quaterões acima. Quem sobe nessa rua aqui, ao lado aqui da, que a gente fala, Rua 1, subindo a 200 metros acima aqui da Prefeitura, é fácil de localizar. Então, convidar toda a população para que compareça.